Z, Z ZAP envolve logo meu nome, so quem é Só quem é, é E aí? ZAP envolve logo meu nome, so quem é Só quem é, é, é Zona West chapa, só quem é, é Só quem é, é E aí? ZAP envolve logo meu nome, so quem é Profissão de risco, muita treta e estrala No sigilo, lucro, renda na cara, não marca a toca A picadilha pros canalha tá na roupa Com a mente a foitar, eu não dou sopa Pra pra pra, não corre dribrando os homens Eu sigo além, sem fofoca, troca nota Na toca tem mais de cem, que que tem? A conta que passou, que toca o que vem E aí? Contando lucro no osso, enquanto um gole de whisky Fechadão com meu sócio, atravessar tá difícil Tirar onda no baile Brasileano, ticano, malandro Thug Life faz strike, despercebido, trinca no mic Don Juan as donzela, chiclete pra tabela Não pode dar guela, eu vou só naquela Os guerreiro do vai, vem, 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 vem E aí? Z, A, P, I, S, P, Brasil 992, Zona Oeste Vadios, ladeira da morte Street Downhill Entrei pelo seu rádio, tô mei, cê nem brilho E aí? Z, A, P, I, S, P, Brasil 992, Zona Oeste Vadios, ladeira da morte Street Downhill Entrei pelo seu rádio, tô mei, cê nem brilho Mas os mano mandaram buscar Porque acabou do lado de lá Quando eles viram que era da massa Sabia que ia poder confiar Mas teu preço sempre ia pagar Quem te disse que ia virar? Esses mano que chega na febre pro oeste Não venha me acelerar Com respeito é só encostar Que meu sócio já foi buscar Encosta ali de canto Parando da gola se já bem passar Se quiser acender, tinta a sorte Que eu sujei na ladeira da morte Não perde o skate de vista Desculpa pra poder desbaratinar Marginal alado Ver conceituado De skate sai voado Lotado, ladeira abaixo Chapado e focado Nos objetivos Se mosca cair, o pai Profissão de risco Z, A, P, I, S, P, Brasil 1, 9, 9, 2, Zona o Oeste Vadios Ladeira da morte Street Downhill, entrei pelo seu rádio, tomei, cê nem viu C-A-P-I-S-P-Brasil, 992 Zona Oeste Ladeira da morte, Street Downhill, entrei pelo seu rádio, tomei, cê nem viu Filmeza trincou, família Vadios Zona Oeste